Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E vamos falar então, sobre o evento ontem do Xbox e Bethesda, né, na, da E3, né, E3 É, que rolou ontem domingo, eu quero agradecer muito a grande audiência A gente teve mais de 20 mil pessoas assistindo com a gente o evento ontem no Flow Games, né O link tá na descrição, se você não tá inscrito lá, inscreva-se É, e assim, lembrando que hoje também, começando às 18 horas, tem uma vez na Capcom Que a Capcom ainda tem um evento, mas é um evento mais curto e tal, os eventos grandes já passaram Então a pergunta que eu vou levantar aqui é, o Xbox salvou esse E3, que tava muito Makedreff, né A gente teve outro evento que foi o Summer Game Fest, que era pra ser um evento grande E que foi bem fraquinho, esse evento do Xbox, na minha opinião, foi muito melhor Eu vou destacar aqui, é, o que eu acho que foram as coisas mais interessantes Eu tô vendo isso aqui no nosso site, né, que é o flowgames.gg E todas as coisas que foram mostradas, anunciadas, as informações e tal E dizer que eu achei o evento muito positivo Não foi nenhum evento, é meu Deus, é o melhor evento do mundo Também não, claro, mas tiveram diversos anúncios interessantes É, sem enrolação, trailer atrás de trailer, tá ligado Então, achei bem legal Vamos lá Começou pelo Redfall, jogo da Bethesda que foi adiado pro ano que vem Que é uma espécie de Left 4 Dead de vampiros Esse é um jogo que, assim, apesar de, em teoria, ser um jogo grande, assim É um jogo que eu não vejo pegando muito aqui no Brasil Parece que tá legal, tá bonito, tá interessante Mas é um Left 4 Dead com vampiros e superpoderes, assim Não me... é Mas é A gente teve aí o Silk Song também Que foi mostrado, né, o DLC aí do Hollow Knight Muito aguardado por todo mundo Estará no Game Pass, né Foi muito legal também o novo trailer do gameplay do Hollow... É, do Hollow Knight, né, do Silk Song A gente teve um jogo chamado High on Life Que é um jogo dos criadores do Rick and Morty Da empresa desenvolvedora dos jogos do Rick and Morty Jogo completamente maluco da ideia Mas esse, com certeza, eu vou jogar Pra dar uma olhada que deve ser bem divertido A gente teve a Riot Games no Game Pass Isso aí foi muito interessante Obviamente pra quem gosta de jogos da Riot Como o LoL, como o iDrift, como o Valorant, né, o TFT Se você tiver o Game Pass, você vai... Eu queria saber, a galera que joga isso Porque eu não sei porque eu não jogo Mas a galera que joga, porque com o Game Pass você vai ter vários benefícios nos jogos da Riot Por exemplo, no LoL, você vai ter todos os campeões desbloqueados No iDrift também No Legends of Runeterra vai ser o Founder Set desbloqueado O TFT vai ser algumas Little Legends liberadas Não sei o que isso quer dizer, PC mais mobile E no Valorant, todos os agentes desbloqueados Eu queria que você que joga, me falasse aqui nos comentários Quanto é que custa todos os agentes, todos os campeões Pra gente ter uma ideia, mas vai entrar no Game Pass também só para PC no momento O Plague Tale, né, também foi o Hacking, né, a continuação Que vai vir em 2022 ainda E vai vir também no Game Pass, dia 1, legal Foi anunciado o novo Forza Motorsports O simulador, o jogo pesado, né, da Microsoft E que dessa vez mudou, né O nome do jogo se tornou apenas Forza Motorsports Não Forza 7, se eu não me engano O que, na minha opinião, indica Que eles vão transformar esse jogo num Full Live Service Que não existe mais, não vai ter Forza 8, Forza 9 Vai ser só Forza Motorsports E eles vão atualizando, né, de tempos em tempos Lançando novidades, melhorias gráficas e tudo É o que eu imagino, por isso que eles mudaram, na minha opinião O gráfico desse jogo tão insano É um jogo que é muito importante pra esse nicho É nicho que eu não faço parte, já falei isso muitas vezes com vocês Mas a galera gosta de jogo de corrida, certamente, né, tá pilhada É o 40º aniversário do Flight Simulator Aí a gente teve o Overwatch 2 Foi anunciado que o Overwatch 2 será lançado esse ano ainda Deixa eu pegar aqui a data Não me engano é dia 4, calma aí Dia 4 de outubro vai ter o Early Access começando E ele será free to play Pelo menos O multiplayer Não foi falado absolutamente nada do modo história Não sabemos como eles vão monetizar além das loot box Não sabemos se eles vão começar a mudar Porque antes os heróis eram de graça De graça não, você comprou o jogo e você vai ganhar os heróis e os mapas Será que eles vão mudar isso? Espero que não Pra que a monetização continue do jeito que é, exatamente igual Só que o jogo é free to play agora Mas não ficou claro se o modo história é free to play Acho que não, hein Mas a gente vai ter que esperar pra ver isso Também teve, né, o anúncio do DLC Do Forza Horizon, do Hot Wheels Que é sempre muito divertido E vai ter novamente, já teve, né Não é a primeira vez que vai ter isso Então muito legal ter o Forza Horizon com o Hot Wheels de novo Arc 2, família Arc 2 foi mostrado Só que não mostraram foi nada, né É, só mostraram que vai ser Que esse jogo foi anunciado há um tempão Com o Vin Diesel, no Dinossauro e tal, não sei o que E, é, nunca mais falaram nada Aí dessa vez eles chegaram pra trazer o Arc Mas foi só um trailer cinemático Sem gameplay E anunciar aqui pra 2023 A gente teve novo gameplay do Scorn também Pra quem curte esse jogo Não é o meu caso Tivemos um novo Minecraft Chamado Minecraft Legends Que todo mundo achou antes do jogo sair Que vazou, né Que era um RTS Tipo StarCraft Só que parece que você encontrou Não ficou muito claro o que que é Mas, obviamente, é um jogo Um novo jogo no universo do Minecraft Que vai fazer É, um grande sucesso Certamente Tem vários outros jogos, tá Eu tô comentando que eu acho que foram os destaques, ok Diablo 4 Muito legal ter mostrado o Diablo 4 Não falaram ainda É, se vai vir pro Game Pass Não, não falaram Não falaram de código também Não falaram muita coisa de Activision Blizzard Eu acredito que seja por causa das Burocracias ainda no negócio Que ainda não tá totalmente fechado Né É, mas o Diablo 4 foi mostrado Três do Necromante E foi mostrado bastante gameplay do Diablo 4 Bem legal Pra turma aí do Diablo É, foi bem interessante E aí Pra mim, um dos maiores anúncios desse evento Na verdade, assim Pra mim isso aqui é totalmente sensacional Mas é pra galera É pros Otaku A galera do Japan Que foi um anúncio, né De todos os Persona Não, todos não É o Persona 3, Persona 4, Persona 5 Royal Todos no Game Pass Isso é simplesmente sensacional Porque assim É dia 21 de outubro Esse ano Tá O Persona 5 Os outros vão demorar um pouco mais pra chegar O Persona 5 Royal Tá Pra mim É um dos melhores jogos mais feitos De todos os tempos De novo É pra quem gosta de jogo japonês, ok É porque é pra um público específico Com certeza Mas é, pra mim É sensacional, maravilhoso Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida Com certeza E não tinha pra Xbox, né E era um E era tipo exclusivo de Playstation E era um exclusivo de Playstation Porque a Playstation Não teve nem que fazer nada pra isso Mas o Atlas simplesmente solçou o Playstation E agora vai ter pra Xbox Eu acho que é um acerto gigante A gente tem visto como que as vendas do Xbox Series S Estão indo bem melhor no Japão Do que outros Xbox Então é uma maneira De trazer mais esse público japonês Que é muito importante E outra coisa Que foi anunciado nessa Que talvez seja O grande anúncio Desse Evento É que os rumores eram reais E o Kojima Está fazendo um jogo Novo Com o Xbox E muito provavelmente Ele será exclusivo Que nem foi o Death Stranding Acho que o Kojima Está jogando dos dois lados ali Porque lógico Ele é independente Ele faz o que ele quiser Né É E foi Ele anunciou Não falou Porque ele lembra que vazou o nome do jogo Que era Overdose Que tinha Margaret Colley Participando e tal Não falou o nome do jogo E ele inclusive fala o seu anúncio Dizendo que vai demorar um tempo Ainda Mas vai vir Né Então Sei lá Eu acho que a gente pode não esperar Pro ano que vem esse jogo Tá É Mas Vai ter aí o jogo do Kojima Junto com o Xbox O novo jogo do Kojima Além do Death Stranding 2 Que a gente já sabe Que está sendo feito também E aí eles finalizaram Com o grande Gameplay Do Do Starfield Né Que é o novo jogo deles Espacial RPG gigante e tal Eu vou começar dizendo Que É A gente sabe Que jogo espacial futurista Não é algo Que é muito popular no Brasil Então assim Pro Brasil Esse jogo Não vai ter o impacto Que vai ter no resto do mundo Eu tenho certeza absoluta disso Isso aí é Assim Né E assim Cara Esse jogo é insanamente gigante O que pode afastar Algumas pessoas Certo Se a pessoa está pensando Ah não É o Skyrim no espaço Cara Não é Ele é muito maior Do que o escopo Do Skyrim Né Porque o jogo não é só um RPG Em primeira pessoa e tal Não Ele é um jogo de Gerenciamento de recursos É um jogo de nave É um jogo de exploração espacial É um jogo de exploração de recursos É coisa de sobrevência É muito gigante Muito gigante E resta saber Se vocês vão conseguir fazer isso Para que não fique denso demais Espante Né Uma parcela dos jogadores Que não vão se interessar Em várias coisas Porque o cara Não me interessa na parte do RPG aqui Não me interessa em Construir base Não me interessa em Jogo de navinha Eu queria jogar o RPG Isso aqui E aí assim O jogo está com um gráfico Bem bonito Tirando na minha opinião A modelagem dos personagens Está extremamente datada É aquela modelagem De personagem Bethesda Que não Zero inovação Na minha opinião E poderia estar melhor Com certeza E o gameplay O gameplay FPS Bethesda também Que não é Nenhuma grande maravilha Mas atende Até porque é um RPG Né É Está grandioso Insanamente grandioso Eles falaram que vai ter Mais de mil planetas Você vai poder investigar Todos eles Tem cidades Coitou É uma coisa insana O tamanho desse jogo É insano E aí leva a gente Lembrando que esse jogo é da Bethesda E os bugs E os problemas técnicos Talvez seja por isso Que eles estão adiando tanto Esse jogo Né Vai ser um jogo extremamente Complexo de se fazer E aí a gente tem Essa imagem aí Que vocês estão vendo Que é Vindo para o Xbox PC Nos próximos 12 meses Eles têm aqui a lista Em 2022 E a lista de 2023 Então vamos lá Em 2022 Dos que eu falei A Plague Tale vai vir Valheim Para o Game Pass Legal O Forza A expansão Hot Wheels O Grounded É engraçado que ali O Forza Hot Wheels Não está No Game Pass Então será que vai ser pago? Tem ali o Overwatch 2 Que não Está mostrando ali Que não está no Game Pass Mas ele é Free to Play E uma outra história Vamos ter que esperar Para ver Realmente Party Annual O Slime Ranger 2 É muito legal Jogos menores Deve ser muito legal O Scalista Protocol Também vai estar Só para confirmar Que já foi mostrado Em outros eventos também A terceira temporada No Halo Infinite Está ali também E aí para o ano que vem Em 2023 Nós temos Diablo 4 Não está no Game Pass Está vendo ali? No momento Starfield Redfall O Forza O Minecraft Legends Tudo no Game Pass Stalker 2 no Game Pass também Aí todos os da Riot Como a gente viu aqui Aí ano que vem Vai ser o Persona 3 E o Persona 4 Golden Ah o Persona 5 Royal Lembrei que está ali também No 2022 O Dead Space Remake Mas que não vai ser Game Pass E outras coisas aí também Então assim galera O Xbox mostrou bastante coisa Foi um evento Muito bom Na minha opinião E deu uma salvada Aí na E3 Porque o Summer Game Fest Foi muito fraco Foi muito 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 fraco Então esse evento Foi um pouco melhor Eu ainda acho Que o Porque assim Talvez Não Acho que não Acho que nem se o Cusma Mostrasse o jogo dele Ia ser mais impactante Do que foi o Resident Evil 4 Remake Acho que o Resident Evil 4 Remake Foi o grande ano C3 Pela importância Que o Resident Evil 4 tem E hoje Como falei Mais tarde Faremos aí o evento Da Capcom Lá no Flow Games E a gente vai acompanhar tudo Tomara que tenha gameplay Do Resident Evil 4 Remake Só isso que a gente pede aí Então Muito legal Eu gostei Queria saber o que vocês acharam Do evento do Xbox Comenta aqui embaixo Tá bom galera Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau